Bora caçar os humanos! Opa, já tô tomando tiro aqui! Ah, você mesmo, migão! Relaxa que eu tenho um amiguinho aqui, ó! O Raptor que vai ter que pegar também! Toma! Peguei! Caraca! Agressivo! Desculpa aí, Raptor, mas... Peguei primeiro! Vamos cuidar dos nossos ovinhos aqui, tá cheio de ovo! Caraca! Galera aqui procria bastante, hein! Vamos lá, vamos lá! Bora! Tem alguns humanos ali que eu tô vendo já! Olha só! Tem um Carnotauro Halloween ali, ó! Ih, já era! Faleceu! Bora, bora, bora! E aí, Rex, beleza? Opa, aqui eu não passo! Sou muito gordo! Aqui, 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 ó! Aí, toma! Já era, já era! Aí, peguei! O cara tava de costinha, desprevenido! É isso que acontece! Aqui mais um! Tompizão! Aí, eliminei mais um! Caraca! Foi os três aí, já! Nessa brincadeira! Tudo isso? Acho que por aqui... Opa! Aqui tem um, ó! Perfeito! Aí, vamos pegar, vamos pegar! Cadê? Tompizão! Ué! Sumiu! Ah, vem aqui! Toma! Peguei! Caraca, não pegou, velho! Passou direto! Ah, vem aqui, vem aqui! Não vai fugir! Não vai fugir! Fugiu! Tá, né? Ela preferiu se atirar do que ser devorada! Eu faria o mesmo! Correto! É mesmo, é? Aqui, vamos se alimentar agora! Chegamos! Bora se curar! Ah! Aí, ó! Tá recuperando! Perfeito! Deixa eu olhar em volta se tem alguma coisa! Não tem nada! Os humanos estão longe! Eita, nossa! Agora estamos com ele, o espinossauro! E já tô tomando chumbo! Cara, a galera aqui não descansa! Ah, vem aqui! Toma! Peguei! Aí, ó! Devorede! Vamos sair, vamos sair! Opa! Ô, caralho, querendo atirar em mim! Nossa! Vaza! Vou correr! Carre! Aqui, 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 ó! Toma! Peguei! Não vai escapar, não! Hoje não, amigão! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Muito bom! Eu acho que aqui deve... Ali tá ele, ó! Olha só! Nem viu! Caraca! Não viu o meu tamanho gigantesco? Ah, acho que eu vou cair nessa coisinha pequena, hein? Você subestima meu poder! Vem aqui, vem aqui, ó! Aqui! Toma! Toma! Peguei! Toma! Peguei! Aí, ó! Devorada! Completamente! Muito bom! Aqui, 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 aqui! Toma mais uma vez! Ah, copiei! Aí! Vou pegar! Não vai escapar não, amigão! Toma! Toma! Ah, fugiu, velho! Ah, vamos atrás! Toma! Ah, passou perto! Essa foi quase! Deixa eu ver... Pra onde a gente vai agora? Deve ir lá pra cima! Lá pra cima que tá acontecendo a loucura! Olha o carne aqui! Opa! Será que a gente venceu? Acho que a gente venceu! Olha só! GG! Estamos de humano agora! Irra! Passou... Eita! Nossa! Passou todo mundo aqui! Valeu! Falou! Uh! Uh! Não consegui fazer nada! Fui completamente inútil agora! Caraca! Olha esse bicho, velho! Halloween, né, galera? Vocês sabem como é que é! Os dinossauros aqui! Sai! Sai! Vai pra lá! Toma! 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 Beleza! Pelo menos consegui acertar alguns tiros nele! É mentira! Peraí, aqui tá ele, ó! Vamos ver se eu acerto! Vamos esperar ele voltar! Vai vir por aqui, provavelmente! Ali, ó! Falei! Toma! Ah! Passou perto! Errou! Ih! Ô, bicho! Ô, bicho! Ô, bicho! Uh! Toma! Acertei! Aê! Acertei! Beleza! Tá tranquilo! Tá tranquilo! Acertei! Pelo menos! Ó! Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo! Ah! Copa pegou! Ou pegou! Esse pá pegou, galera! Deve ter caído por aqui! Ah, não sei! Já era agora! Perdemos de vista! Ah, não pegou! Caraca! Eu tô muito ruim! Ô, bicho lá! Tomou! Toma essa! Ah, tô sem munição! Tô sem munição! Ah! Só ca... Ah, já era! E morreu! Vamos novamente agora na maciota! Tranquilo! Vamos seguir esse cara! Ele vai fazer um churrasco pra nós! Vai lá, cara! Mostrar o que que manda que precisa de dinossauros! Deixa eu ver! Onde, onde, onde? Cadê? Tem um ali caído, que é o espinossauro! Vamos subir, vamos subir! Boa ideia! Isso aí! Vai pro meio da galera! Passou dois pinteiros a minha cara agora! Vamos lá! Toma! Não, não pegou! Também, né? Errei feio! Opa, caiu ali! Caiu ali que eu vi! Caiu ali que eu vi! Cadê? Cadê? Tá por aqui! Caraca, desapareceu, velho! Caiu, desapareceu! Tá bom, né? Perdemos essa e ainda perdemos vida! Não! E eu fui levado embora! Toma! Não! Tá vivinho ali, ó! Agora a gente tá bolado! Estamos motivado! Motivado é que faz a gente jogar melhor! Ali tem um! Caça o dilo! Caça o dilo! Toma! Ah, achei que ele ia passar correndo, mas não passou! Ué? Foi aonde, menino? Ah, ele entrou aqui dentro! Ih, rapá! Agora é sinistro! Agora o medo está estampado! Ai, corre! Ai, nossa! Olha ali o acro ossado! Não, é zumbi! Zumbi acro! Ó, zumbi acro! Correu, corre, corre por aqui, corre por aqui! Lá vão eles! Tá vindo um carno! Vem, carninho! Vem, 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 vem! Vem, vem! Errou! O cara me ignorou, velho! Ó, o zumbi acro pegando fogo! Ah, não vai comer! Não vai comer tranquilo não, amigão! Não vai comer tranquilo não! Ó, chegaram os outros, ou menos os outros chegaram, né? É verdade! Vamos lá, pessoal! Estamos com ele! Quem? Isso aí! Muito... Beleza! Estamos aqui com ele, então! Quem? Aê! Isso mesmo! Bora! Vamos tacar o terror agora, esses dinossauros ou ser tacado! Acho mais fácil ser tacado mesmo! Mas... Relaxa! Só respirar fundo! Deixa eu ver... Tudo é questão de respirar fundo! Olha ele, ó! Ah, toma essa! Ele tá tentando fugir! Tá, pelo menos acertamos algum! Algumas balas! Ali, ó! Toma, 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 toma! Ó, o bicho tá vindo! Caraca, é muito velho! Olha só! Caraca! Olha isso! Toma! Não! Errou! Aí... Acho que eu vou conseguir! Volta aqui! Agora tu não vai fugir, não! Toma! Oh! Ah! Ah! Aí, tô chegando! Cheguei! Estou aqui! Ah, não vai embora! O zumbi tá ali, ó! O zumbizinho tá ali! Toma! Caraca, véi! Caraca, ele não caiu! Vem, eu e tu! Eu e tu, zumbi! Eu e tu! Isso! Aí, ó! Completamente eliminado! Quase que ele pegou alguém ali! Ah, ele ali! Beleza! Isso, vem! Deixa eu ficar aqui escondido! Pronto! Eita, nossa! Eita, nossa! Aí, ó! Mais um! Opa! Sai! Calma, calma! Deu! Recaí! Mas... Fui derrubado pelo veneno! Eu não tô aqui! Não! Ah, o cara ali foi pego também, coitado! Enfim! Vamos tentar voltar pra lá! Olha o cara vindo! Olha o cara vindo! Ah, passou! Passou! Beleza! Eu errei também! É bem feio o bagulho! Ah! Vamos lá de novo! D.I. Joe! D.I. Joe! Bora, bora, bora! Aqui! Cheguei novamente! Estou na área! Vamos entrar aqui dentro! Olha só! Tom! Aí, ó! Já era, amigão! Legal que eu... Fui pego! De novo! Ah! Tá! Desisto! Bom, pessoal! O dia é ficando por aqui! Então, espero que vocês tenham gostado! E se divertido! Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito! Lembrando também para seguir os links que estão na descrição e no tópico fixo, porque são muito importantes! Se eu acabei de eliminar um aqui, ó! Toma essa! Muito bom! Isso aí, time! Vou tentar continuar aqui ajudando eles completamente! Então... A gente vai ficando por aqui! Valeu a todos! Até mais! E tchau! Olha o espinão ali, ó! Caraca, já derrubamos tudo! Isso aí! Vamos deitar esse carno! Vamos deitar esse carno! Vamos deitar esse carno! É esse carno mesmo! Esse carno mesmo! Agora a gente vai conseguir pegar ele! Agora a gente vai conseguir! Ai, caraca! O que passou por nós? Aê! Toma! Toma essa carna! Eita! Tá vindo todo mundo! Agora vem todo mundo! Pó vim! Pó vim! Isso aí! Olha o dinossinistro que tá chegando agora! Tira a nossa arma esse sinistro! Não! Ele vai me demorar! Não! Fui pesado! Agora sim! Fui! Eita! Tira a nossa arma ele! Eita! Tira a nossa arma! Eita! Tira a nossa arma! Ei, meu Deus! Eita! Transcrição e Legendas Pedro Negri